A cantora e compositora Brenda Waller é uma das atrações do 3º Festival Brasileiro de Música de Rua que acontece de 26 de abril a 4 de maio em Caxias do Sul e outras cidades ali da Serra Gaúcha e ela é nossa convidada do Estação Cultura de hoje, ao lado de Robson Cabral, que é um dos organizadores do festival. Mas vamos começar, é claro, esse bate-papo com música, Brenda. Olá, tudo bem? Eu vou tocar uma música minha chamada Quase. Quase que eu te roubei pra mim por um descuido Com cuidado eu te juro iria te cuidar Quase que eu te guardei dentro de um potinho Escondidinho dentro do meu peito pra ninguém achar Quase que eu te falei o que eu senti E quase já sabia e sentia o mesmo por mim Quase que ouvi falar baixinho Que também me procurava pra poder ser feliz Pra poder ser feliz pra poder ser feliz enfim A gente quase foi amor A gente quase chegou lá O que faltou foi não faltar mais nada A gente quase chegou A gente quase chegou A gente quase chegou A gente quase chegou O que faltou foi não parar de tentar Quase que eu te roubei pra mim por um descuido Com cuidado eu te juro iria te cuidar Quase que eu te cuidar Quase que eu te guardei dentro de um potinho Escondidinho dentro do meu peito pra ninguém achar Quase que você notou o sorriso que eu abri Quando quase pude te ouvir dizer que iria ficar Quase que você ficou mesmo E meu coração surpreso quase parou de bater a dúvida Acho que quase parou de ver A gente quase chegou A gente quase foi amor A gente quase chegou lá A gente quase chegou lá O que faltou foi O que faltou foi não parar de tentar Até não se tornar Legal, Brenda, quanto tempo já de trajetória aí? Então, eu comecei a tocar violão aos sete anos Então desde lá já toco, já canto E agora, estando dentro da programação do terceiro festival brasileiro de música de rua Que começa dia 26 ali na Serra Gaúcha Robson Além do trabalho da Brenda Inúmeros outros grupos participam, né? São cerca de 21 grupos que vão estar participando A gente privilegia grupos de Caxias também nesse processo Até pra ter a troca de músicos que vêm de fora Com os músicos de Caxias, com a Brenda de Caxias E esse ano a gente vai ter grupos do Chile, do Uruguai, da Espanha, de Minas Gerais Sergipe, Pernambuco, de Porto Alegre Grupos que residem em Caxias do Sul também Mas que são senegaleses, por exemplo Esse ano tem um diferencial que a gente, ano passado, recebeu em Caxias do Sul Cerca de mil senegaleses, imigrantes senegaleses E a gente procurou alguns entre eles Quem tocava e acabamos conhecendo algumas pessoas que tocavam Mas que não tinham um grupo Eles só tocavam e alguns nem se conheciam, né? Então a gente conseguiu juntar eles, fazer eles vir a tocar E eles já vêm ensaiando e eles criaram um grupo que se chama Tantan África Que na verdade já é uma tradição no próprio Senegal Esse tal de Tantan África, que a família que eles pertencem tem esse nome, né? Outra tradição internacional vem de Barcelona A gente tá vendo algumas imagens aí, é o... Hiperpotamos Hiperpotamos Isso, ele trabalha com a Loop Station, né? Então é um artista multivocal E é o primeiro artista que a gente traz de fora do país, né? Que nos outras edições a gente não tinha vindo ninguém de fora Era gente de outras partes do país, mas não de fora do país Então a gente tem que ter esse artista da Espanha Que vai se apresentar nas paradas de ônibus de Caxias do Sul, na praça Mas já todo festival acontece na rua, né? Todo ele é na rua, justamente pra tirar o músico daquela zona confortável Muitas vezes que é o palco E daquela distância que ele fica naturalmente do seu público, né? Então a gente quer aproximar artista de público, né? E o público também vê a rua com outros olhos Vê a rua com uma possibilidade também de um suporte pra poder apreciar boa música Brenda, você já tocou na rua alguma vez? Não, é a primeira vez agora Quero só ver como é que vai ser Eu acho que é uma ótima oportunidade pros artistas Mostrarem o seu trabalho de um jeito diferente As pessoas não estão habituadas a isso Então eu acho que vai ser um outro público Uma resposta... A gente nem imagina, né? Eu não imagino ainda como vai ser Pois é, você já tem uma experiência de duas edições, né? As apresentações acontecem, como você disse, em parada de ônibus, em praças... Em parques Nas principais ruas, com alguns circuitos E vocês levam então a sonorização A gente deixa alguns palcos, como o da Praça Dante Que vai ter apresentações o dia inteiro, né? E alguns equipamentos móveis que vão seguindo algumas estações Quando não for acústico, né? A apresentação do músico E também um circuito de som que desce algumas principais ruas da cidade Alguns artistas vão fazer alguns circuitos dentro da cidade Então a gente tem, como eu estava falando, tem shows na Praça Dante Que é a praça principal de Caxias Vai ter na Praça João Pessoa, em São Pelegrino Na Praça, no Parque dos Macaquinhos Que é um parque tradicional de Caxias E a novidade desse ano é o fato que a gente visita as cidades que estão No entorno de Caxias, que são as cidades da Serra Gaúcha Como São Arcos, Vacaria, Nova Prata, Nova Petrópolis, Flores da Cunha E também Nova Prata Então a gente leva músicos caxienses Vão estar visitando essas cidades ao redor E o festival, na verdade, abre nessas cidades no dia 26 Começa em São Marcos, depois vai a Vacaria No domingo a gente fica em Nova Petrópolis, Nova Prata, Bento e Flores Na segunda-feira tem algumas oficinas de construção de materiais reciclados Que vão ter na cidade A gente visita, como tradicionalmente faz, Apá e Apadeve, na terça-feira E a partir de quarta, dia 30, até domingo Então, fica só em Caxias e invade as ruas de Caxias Brenda, vamos escutar então mais uma canção Eu vou até outra composição sua, né? Isso Se eu pudesse, eu iria até aí Nem que fosse a pé Eu colaria meu corpo no teu Faria tão meu teu coração Se eu pudesse, faria um teletransporte Faria de ti a poesia Que eu não soube escrever a minha tinta Que não sai mais do papel Deixou manchada minhas roupas Com promessas sem cumprir Há tanto pra gente viver Não vê que não vai haver amor Igual a que a gente tem Com mais ninguém Mas eu caminharia mil quilômetros Pegaria mais de trinta ônibus Só pra te ver dormir essa noite e roncar Eu cantaria todo dia Na rua por semanas Faria uma vaquinha Se dissesse que me ama Eu juro que eu iria até aí Mesmo que só pra incomodar A gente se entende até no silêncio Quando o nosso olhar se cruza E se perde em meio A tanto desespero Deita no meu abraço Que ainda há espaço Pra gente se encontrar E mesmo tão distantes Mesmo não sendo como antes Sei que parou teu dia Pra pensar em mim também Há tanto pra gente viver Não vê que não vai haver amor Igual a que a gente tem Com mais ninguém Mas eu caminharia mil quilômetros Pegaria mais de trinta ônibus Só pra te ver dormir essa noite e roncar Eu cantaria todo dia Na rua por semanas Faria uma vaquinha Se dissesse que me ama Eu juro que eu iria até aí Mesmo que só pra incomodar Mesmo que só pra te ouvir falar Que foi bom mas acabou Que o que era doce se amargou Com o tempo A gente vai vendo Que nunca deixa de amar Só porque não tá do lado Não quer dizer que não esteja Dentro do meu peito Há tanto pra gente viver Mas não viu E nem quis ver Legal, Brinda, você tá com um trabalho também em vídeos, né? Tá produzindo clipes e aí É uma relação com a internet também, é isso? Sim, é o melhor modo assim que eu tenho encontrado Pra divulgar meu trabalho Inclusive ontem eu lancei meu primeiro videoclipe oficial Da música Quase que eu cantei antes E foi assim uma resposta do público nossa imensa Que eu não esperava E agora eu pretendo gravar mais um videoclipe De uma próxima música que eu já gravei também Que legal A programação do Festival do Teatro de Rua De Música de Rua, né? Pode ser encontrada no site, né? Isso, o site é festivalbrasileirodemusicaderua.com Vale lembrar que esse festival Ele tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul Do Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul Do FAC aqui do estado Tem apoio cultural das empresas Randon Agrale e Unimed Grandes empresas de Caxias A realização é de Guerrilha Produções E Varsóvia Educação e Cultura E tem como objetivo deixar a cidade um pouco mais feliz, né? Através da música bem elaborada, né? Então pode contar Quem visitar o site vai poder se apropriar das atrações Que vão estar participando esse ano E conhecer um pouco mais os artistas Com links do site dos artistas Algum link de vídeo, link de áudio, né? E com certeza vai surpreender com a qualidade Às vezes de grupos que a gente tem Às vezes muito próximo da gente, né? E que agora vão estar na rua Não vai ter que pagar ingresso Não vai ter que entrar, às vezes, num teatro pra ver Ele tá ali passando, desfilando na rua, né? Então indo de contra ao público, né? Robson, Brinda, obrigada pela participação de vocês aqui Obrigada Obrigada E a gente encerra a Estação Cultura de hoje Com a Chilena Roperte Que também é atração do Festival Brasileiro de Música de Rua Tchau e até a próxima edição